Falando em período junino, tem combinações, muita gente quer saber o que usar nesse período, né? Tá ali tendo a moda cada vez mais, ultrapassando os limites, mas o xadrez nunca saiu de moda. Nessa época junino, todo mundo gosta de usar, principalmente pras festas de São João, é claro. Por isso, a gente preparou pra vocês algumas dicas de como combinar o xadrez. Vamos conferir. Conhecido como tartã, chegando ao Brasil, o tecido ficou visto como vestuário do campo, sendo adaptado à festa junina, por sua representação caipira, se espalhando por todo o país. O xadrez é referência e pra isso temos dicas da consultora de modas pra não errar nas festas juninas. A gente saiu só daquele xadrez preto com outra cor e a gente tem vários padrões de xadrez que a gente pode usar, inclusive pode usar fora de São João também. Esse blazer já é um blazer que eu já tenho há bastante tempo, então é um blazer de xadrez com branco, preto e branco. E no preto e branco você bota aqui um preto, fica uma coisa mais clássica, mais arrumada. O que eu fiz aqui pra gente quebrar? Como tá usando bastante agora essa tendência das meias rendadas, eu botei uma meia de renda pra brincar, pra ter um mix aqui que funciona, deixa a gente descolado e ao mesmo tempo bem estiloso. Olha só, aqui eu tenho o blazer com a blusa vinho, que é na padronagem dele, da mesma cor. Eu posso compor, eu quero que tu segure aqui pra mim que eu vou botar juntinho pra gente ver, certo? Olha só. Vou botar aqui essa peça. Olha que legal esse estilo aqui, poderia botar uma bota aqui e estaria muito bacana, concorda, Sabrina? Concordo. Se botar também só a blusa, Sabrina, com o blazer, olha como fica legal, já fica bom, bom também, minha gente. Botou um cintinho aqui, uma bota, chama na bota, fica perfeito. Você tem um vestidinho colado, não precisa ser nada dessa temporada, nem nada. Olha só como fica legal também, entendeu? Botou, botou uma bota aqui mais marrom, fica ótimo, fica perfeito, não fica não, não fica bacana. Trouxe também mais um conjuntinho que também já tinha. Não é um padrão de xadrez também desse, daquele tão marcado que a gente já conhece, aquele xadrez normal de São João. É um xadrez que a gente dá pra usar o ano todo. É um conjuntinho, olha só que lindo, shortinho de tweed. E um crôpede, olha só que bacana. São cores que você percebe que não marca muito. Com azul, o que é que eu posso botar aqui, Sabrina? Eu poderia botar uma camisa por dentro, aqui dentro desse crôpede, fica super legal. Eu poderia pegar uma peça, uma caixa réu, uma blusa de manga comprida, por exemplo, pra usar um shortinho e criava uma proposta bem bacana. Eu poderia jogar um tênizinho branco nesse conjuntinho aqui e ficar bem despretensiosa pra usar durante o dia, que eu acho que fica super bem-vindo. Tem gente que tem programação, vai lá nos trens, né, vai pra galante, vai não sei pra onde. E aí, cria uma proposta de usar um lookzinho xadrez, mas bem despretensioso e leve também. Esse aqui eu trouxe um tweed, que é um tecido bastante usado, um tecido mais quente usado nesse período. Eu botei na parte inferior justamente porque a gente tá passando um calor enorme nesse período, esperando a chuva que ainda não veio. e eu peguei, sabe, aqui uma peça que tá super usando agora e olha, eu vou te contar, eu tenho essa há mais de 10 anos, viu? Era do tempo que eu era advogada, quer dizer que eu continuo sendo, mas não tô exercendo. Mas eu peguei um coletezinho, eu poderia botar uma camisa aqui por dentro, branca, por exemplo, uma angola, uma caixa réu, preta também poderia ser, podia ser branca também. E isso criar um visual muitíssimo elegante, né, você pode ver aqui, super elegante. Posso botar uma meia fina, uma bota de bico mais fino pra ficar... E isso vai me render uma noite muito bacana e elegante. No visual também, você vê que eu escolhi o xadrez também mais discreto e tudo muito harmônico. Então aqui a gente tem uma repetição de cores neutras, preto, branco, marrom, que não tem como errar. É muito melhor do que você de repente, ah, Simone, como combinar? Pra você não ter erro, pra criar esse visual de harmonia, de elegância, a gente escolhe as cores mais neutras. O que que acompanha bem o xadrez? Vai funcionar bem o lencinho, né, porque já faz aquele visualzinho do lencinho. Essa ishockerzinha que tá usando agora com as rosinhas aqui, de veludo, pra dar uma fitinha de veludo aqui no pescoço, pode dar um visual bacana. Por que, Sabrina? Porque o xadrez, ele não pede muitos acessórios, por exemplo, em metais, em colares. Por quê? Porque é briga, já é uma informação de estampa. Então a gente não pode botar um brinco com muita informação, com muita informação, criar muito, colar, não pode ter. Porque senão vai, cola em dia as informações e sai daquilo dali que a gente falou, do elegante. E claro, o xadrez, ele vai com todo tipo de calçado. Seja o qual o que for, o certo é que de xadrez você não passará despercebida nessas festas, pois além de tradicional, o tecido é lindo e irreverente. Pois é, tá vendo aí que dicas bacanas? Olha, nada melhor do que você usar o clássico, mas ficar elegante também. Então como é que você pode fazer isso? Essa junção de peças que a gente acabou de mostrar aí, maravilhosamente nessa matéria, dá realmente como você utilizar o que você já tem em casa, sendo que fazer o bom uso, juntando peças ali, misturando tom sobre tom, que você vai ficar elegante nesse São João, sem dúvida alguma. Pessoal, não sai daí!